Olha gente, uma notícia triste, morreu nesse fim de semana o único leão do Espírito Santo. Sansão morava no zoológico em Marechal Floriano desde 2014, depois de ser resgatado de um circo em Minas Gerais. A estimativa é que ele tinha cerca de 20 anos. De acordo com os proprietários do Zoo Parque da Montanha, Sansão teria morrido de problemas cardíacos, aliado à idade avançada para a espécie. Quando morava em um circo, o leão sofreu maus tratos. Ele teve as garras arrancadas, o que causou problema nos ossos e dificultava também a locomoção do animal. Em nota, o Zoo Parque disse que a partida de Sansão foi uma das notícias mais tristes do parque. Deixou saudade, mas a certeza que tudo foi feito para proporcionar a ele uma vida boa e muito feliz. Finaliza dizendo, Sansão, você sempre será o nosso rei. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz.